Bem, nós falamos a respeito da ONG Resgate e existe hoje um projeto de crescimento da ONG. Para que cresça, o que nós precisamos? Da sua ajuda. O projeto que está sendo implantado aqui nessa área é um projeto para mil pessoas. Agora, existe uma dificuldade para manter 50 pessoas. E para manter mil pessoas, você pode me perguntar, mas por que mil pessoas? Porque nós temos em Brasília, só em Brasília, quase 3 mil pessoas usuárias de drogas nas ruas. Nós temos aqui um espaço de 76 hectares de terra. É uma área cedida pela Fundação Zobotan, que é então SEAGRE. E esse projeto é para abrigar o nosso povo. Então, eu preciso, nós precisamos, a ONG precisa da sua ajuda. Como ajudar, pastor? Nós precisamos de tijolos, precisamos de ferragens, cimento, areia, brita. Precisamos de lajotas, precisamos de tudo que insere a respeito de construção. Precisamos de engenheiros, precisamos de engenheiros, projetistas, profissionais liberais, empresários, advogados, pastores, igrejas. O próprio governo abraçar esta causa. Porque a lei diz que o cidadão é direito dele ter saúde. E a droga é uma doença, constatado. Mas é o direito dele, é o dever do Estado fazer com que esse povo tenha saúde. Então, o drogado, o dependente químico, ele está doente nas ruas. E nós temos aqui como abrigar esse povo. Construindo, nós temos como abrigar esse povo. Parece loucura, mas é verdade. O amor é tão grande que nós temos como abrigar aqui mil pessoas. Mas para abrigar eu preciso de ajuda. Eu preciso que você venha abraçar esse projeto. A nossa instituição é uma OSCIF. Ela é credenciada como certidão, como certificado pelo Ministério da Justiça. Nós temos como você doar. Nós te damos recibo para que você venha ter também o seu benefício para abater o seu imposto. Você bancando um projeto, consequentemente a lei nos faculta e te faculta o direito de ter esse benefício também. Então, o projeto de crescimento é para que possamos ajudar mais pessoas. E para ajudar, nós, a ONG Resgate Monticião, precisa da sua ajuda. Nós vamos criar uma conta bancária específica para adquirir, para alocar esses recursos, onde será contabilizado da melhor maneira possível, para que possa ser transparente no site o que está entrando, o que está saindo, para que você venha ser o nosso colaborador. Tudo isso falamos e te pedimos isso em nome de Jesus.